E aí galerinha que não compreende nada como pode hein, solta a vinheta E hoje vamos para mais um vídeo de Heroes Revolver no nosso canal Estou com o modo ranqueado com a nossa querida Cleópatra É a primeira vez que eu vou jogar com ela Tá, e vamos ver no que vai dar né Espero que seja uma partida sensacional e que eu possa dar-lhes dica E ajudar de alguma forma né, fazendo alguma build interessante aqui E é nóis pivetes, então vamos nessa pivetes Estou aqui para bot né, com os dois amigos aqui Puta velha, já comecei trolando na ranque Meu Deus do céu Estou sozinho, estou jogando no servidor SA né, sul-americano O MS está perfeito 15 de MS, olha que sensacional né O FPS está 27, está muito bom também Tranquilaço 21 de MS, delícia de GMS Já dei pancada aqui neles O Gideon dele Meu Deus do céu First Blood queridos Double kill será? Minha nossa senhora Não dei double kill por pouco Mas já dei o First Blood Primeiro kill aí foi meu Né, o Gideon do time adversário Muito horrível né Mas tranquilo, eu vou aqui fazendo de tudo para levar essa torre Nossa, meu time está jogando bem hein Já matamos outro aí E já levamos Peraí, peraí, peraí Levamos o que doido? Estou dando a hit no Gideon lá Estava vacilando demais No baça Vou upar aqui Peraí, rapidão Upei a habilidade 1 Né, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essas skills dela Destruir torre, levei torre Que maravilha O mid está sozinho Nossa mano Vou adiantar aqui o máximo aqui Bom A habilidade 1 aí Vocês podem ver que é essa garra aí né É, ô, perdão Já matamos outro aí A habilidade 1 É o ataque em área Em volta desse círculo aí Beleza? É, que eu soltei nesse tante O gráfico não está no máximo tá A habilidade 2 Vocês viram que eu acabei de soltar É aquela garra Só que em um range menor Tá ligado? A ultimate dela Que eu acabei de habilitar Vai ser essa garra né Esse punho No range muito maior Muito superior E com dano mais elevado Tranquilo? Então não tem segredo né Jogar com ela É super tranquilo Só o dano que eu dei no inimigo aí E vai dar um debuff nele também Já matei o Gideon de novo Garra Da skill 2 E da ultimate né A da ultimate inclusive Dá uma espécie de lentidão no inimigo Tô soltando aqui frenético A habilidade 1 Pra mostrar Mentira Tô apertando todo louco mesmo Tô sem mana Eu vou botar base Daqui a pouco Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Dei um Salve engano Essa skill 1 também Dá um debuffzinho legal E já deixei o Gideon Com muito pouco HP Opa aqui Habilidade 2 Olha que sensacional Eu sem HP Sem mana Praticamente Ainda vou conseguir fazer Opa Matei o Gideon de novo Killing sprint Vou dar um double kill Double kill Com ataque básico Finalizei O lubu Com ataque básico Sensacional Gideon e lubu Pro saco E ela não Esse pivete é Cleóbitra É muito boa Super recomendada Estou jogando Ops Estou jogando Estou gostando Bastante de jogar Com ela Buguamente Tá É Deixa eu ver aqui O que eu vou fazer Vou fazer esse item aqui Demônica Diadema No caso Diadema De maníaca Eu vou deixar ali Como alguns inscritos Me falaram E deram a dica Você coloca Na pré compra E aí Fica bem tranquilo Sensacional Matei O Nosferato E Mega Aqui O 5 barra 0 barra 3 Pra primeira vez Está Está ficando sensacional Olha só Você vai ali no canto E vai ter a pré compra Você pode deixar no manual Ou no automático Quando você deixa Essa pré compra No automático Os itens Que você Precisa fazer Para chegar no item final Vão ficar aparecendo Ali na sugestão Olha lá Apareceu lá no canto direito Tá vendo A pérola Da magia E é isso aí Mais um Químulo como pode Olha meu HP Como está No talo Mas ainda estou Matando E sou um stop Estou imparável Sensacional A Cleopatra é muito boa Esse combo de Skill dela Esse range da ultimate Ela é muito alto O dano é bom Eu vou upar aqui A ult de novo E vou deixar um ward Aqui Um vigia Vou voltar base Olha só Viram? Fica já pré definido Aperto Vai lá e compra O diadema Já foi comprado Vamos lá Jesus amado E sem falar Que a skin dela Especial Tá muito foda Pena que eu não tenho Ainda Não sei se eu vou ter Olha o range Da ult Ele vai acertar Todo mundo E foi longe Épico Meu irmão Usei habilidade 1 Para finalizar ele Lubu vacilou De novo Pelo torre E novamente O Solus de lá Conseguiu Tirar meu kill Oh meu deus Monster Kill 8-0-4 Será que de primeira Novamente Assim como os vídeos Anteriores Eu vou pegar MVP Um personagem Jogando de primeira Acertei dois hits A habilidade 2 E as duas garra E a ultimate Vamos ver Olha só Quem tá aqui Acertei a garra De novo Vou finalizar Com a habilidade 1 Nossa Good like Jesus Vou pôr o buff Aqui Sensacional Dá uma diagosinha E tá muito fácil Eu acho que Eu coloquei boot Contra boot Contra Eu coloquei co-op Não é possível Os caras estão jogando Muito mal Já a demo Tá habilitada agora Viu Que apareceu Lá na sugestão Lá em cima E não são boots Estou jogando No modo ranqueado Está sensacional Errei Meu deus Errou Quase A garrinha passou No fofa dele Por pouco Não comei Errou Eita Que errei De novo A ultimate Meu deus Agora a ultimate Na verdade Que tinha errado a skill Errei a ultimate Dessa vez Isso que eu quis falar Mas agora eu não vou errar não Pivetes Olha só Acertei a garra 1 Com ataque básico Tirei um dono absurdo Do nosso feratas E com a ultimate Final de ser o guidel Mano Os caras estão Paradaços Não é possível Que eles não estão vendo Que eu estou fidadasso Se eles chegarem perto de mim Eu mato fácil Vamos ver outro item aqui Durável não Mágico Deixa eu ver Vandeiras Arcan E frozen Cetro Vou deixar aqui No automático Para aparecer lá em cima E já vou fazendo Esse Cetro Eu não baixei Apareceu já Staff Não sei o que Mais lá Staff Como você gosta de falar A mace De mago Cajado Na verdade Desculpa E só Sérgio 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 Olha só Esse combo de ultimate Com a skill Meu deus A cleópatra É muito top E eu não baixei De novo Para ficar em português Porque alguns inscritos Meus falaram Que os nomes Os personagens Estão zoados Mas eu fiquei Preguiça também De baixar novamente Holy shit Essa é a tradução Para a minha Forma de jogar Aqui agora Holy shit 12 barra 0 Barra 5 Meu irmão Cleópatra Na cabeça Sensacional Muito fácil de jogar Muito fácil de combar Muito OP Toma aqui também Isso aqui Nossa Não Não Calma Opa Sensacional Escapei Por um triz Né Espero que eu não estrague Meu frag Que tá muito lindo 12 barra 0 Barra 5 24 a 7 O time 16 GMS 27 De FBS Deixa eu ver Frozen Setro Setro de gelo Né Congelado Aí Vamos 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 dar GG Logo Que tá sensacional Essa partida Se inscreve no canal Para acompanhar os próximos vídeos Né Dá mais essa força Já vai deixando o like Para cortar o seu canal Assim que o canal Chegar a 10k Né Vamos ver aí Essa meta aí Para ver se é interessante Começar sorteios Vamos ver se é A possibilidade Chegando aos 10k De começar a fazer sorteios De gift cards Por um triz O Diddle não escapou Holy shit 13 barra 0 Barra 0 Meu Deus Seu buga aí Ah não Meu irmão Ele ia fazer Ai Jesus Eu estraguei meu frag Que trollado Eu me trolei Foi uma auto trollagem Meu Deus O cara vai dar GG Que saco mano Bugou assim Eu fico batendo sem querer Na frenet Caje E aí o cara Deu GG Lando nosso time Mas putz Fiquei triste agora Estraguei meu frag Fiquei apertando No Nexus Não vi que a torre Estava me batendo Sei que ia sair do range Mas ganhei vários prêmios Tranquilaço Deixa eu ver Alguma coisa aqui Uau Fui MVP Meu Deus De novo Tá virando costume Tá virando rotina Os últimos dois vídeos Com Guan Yu E com o Solo Já fui de cara Ranking Fui MVP também E mais uma vez 13 barra 1 barra 5 Que frag sensacional Olha essa build Nem terminei a build direito Mas vocês já viram A intenção da build Qual seria Qual seriam os itens O resto é Você vai montando A vontade De acordo com Sua necessidade E com a forma Que você vai jogar A sua partida Ou com os inimigos Da sua lane Tranquilo Procure Eu acharia interessante Fazer uma death Nela também Porque ela é muito OP E uma death Nela ia ficar Bem sensacional Então é isso aí galerinha Este foi mais um vídeo Do nosso canal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Comenta e se inscreva No canal Se inscreva Para acompanhar Os próximos vídeos Um abraço E tchau E tchau E tchau E tchau